It's time! Estamos no ar com mais um nego de sincero operecimento. Funerária joia rara. Sua sogra é uma joia? Nós temos a caixinha. Mande a sua polêmica aqui que responderemos com fé. Lembrando que eu sempre respondo as primeiras e que também são mais elaboradas, as mais inteligentes, as mais engraçadas. Então caprichem na criatividade e também me ajudem. Toda vez que eu respondo alguma coisa que você goste, deu risada, se identificou, lembrou de algum amigo, qualquer coisa do tipo, e mesmo se nada disso acontecer, compartilhe as minhas respostas. Tem uma flechinha aqui embaixo, eu vou respondendo e tu vai mandando pros teus amigos e nós vamos estourar todo mundo junto. E é isso aí, aos bons. É óbvio que pode, cara. Quem é que disse que não pode? Quem é que falou o contrário disso aí? Quem é que foi o palhaço que disse? Quem não pode torcer pro Inter é o cara que quer título. Daí é foda, né? Nunca tomei, errei. Diz que é quente, né? Diz que tu toma é o JBL e começa a querer parear na hora, o Bluetooth toda batendo grave e vem firme, né? Briga feia de foice no escuro. Mas eu prefiro Moisés. Prefiro Moisés. Prefiro Moisés porque o negão pelo menos me bloqueou. E o negão toca um recorde. O que é que eu vou saber disso, cara? As pessoas não queriam nem se misturar com os cancelados. Eu parecia um Dalit intocável e ninguém queria chegar perto. Tinha cancelado que não queria chegar perto de mim, que na cabeça dele ele não tava cancelado. Aí no dia 101 eu queria abraços. Quem ia chorar ao vivo, vai, fiasco. Eu não participarei do No Limite nem se fosse com a Rihanna, com a minha 116. Se for pra comer coisa ruim, eu fico aqui dentro de casa com umas porcaria que tem aqui. Não passo tanto trabalho. E outra, No Limite nada é a mesma coisa se eu entrar ao vivo aqui no Instagram, dá mais gente assistindo. Quem quer ver Selva, vai ver Tarzan, Mogli. Vai, vamos pro diabo. Vai pra puta que pariu. Que envergados e pelados. Que que é isso? Nem sei que bosta é essa. Que maneira que vocês têm de... Agora tudo que é reality eu tenho que participar. Minha vida é outra. Eu tenho família, cara. Que isso? Achei do caralho. Foda demais. Sou fã dos dois pra caramba. E não foi no efeito manada. Fez homenagem, independente do que os outros estão falando, e já era. O que eu penso assim, será que ele não podia ter dado uma moral maior enquanto o cara tava vivo? Aí o cara era fã dele pra caramba e demonstrava isso. Como é que não voou, mas? Os guris, tu sabe como é que os guris são? Tô até namorando com ela, ó. Nega, palma. Fica com saudade. Ah, não viaja, não viaja, não viaja. Não viaja nem. Não, cara. A gente sempre foi amigo, a gente é amigo até hoje. Claro que o dono não viaja. Ela parece ser pepê e neném, que eles me respeitam. Primeiro negão ia ter que comer umas marmitas, né? Pra equilibrar o peso. O que tu tem que fazer é repensar as tuas atitudes. E, ó, quem inventar moda, tem mais é que se o fuder. Esse sentimento aí, ó. Te fode. Te fode. Já falei o que é pra fazer. Não vou repetir. Até que a pouco elas vêm. Por um acaso, o padeiro fica 24 horas por dia fazendo pão. Por um acaso, o caixa do supermercado fica 24 horas por dia registrando produto. Por um acaso, o motorista de aplicativo fica 24 horas por dia dirigindo. Por um acaso, a giota fica 24 horas por dia batendo as pessoas. Por um acaso, o professor fica 24 horas por dia lecionando. Por um acaso, o médico fica 24 horas por dia curando os outros. Por um acaso, o policial fica 24 horas por dia batendo na nossa galera. Por um acaso, a galera do marketing digital fica 24 horas por dia mandando arrastar pra cima. Por um acaso, a galera da RinoD fica 24 horas por dia tentando enganar a trouxa. Por um acaso, os modelos que fazem parceria via direct ficam 24 horas por dia na lanche tirando foto escondendo o velho. A mulher trabalha, estuda, cuida de filho, cuida da casa, sonha junto contigo, é amiga, é parceira. Pô, e tu ainda quer comer a pobrezinha e o cu? Ah, Deus do céu, me desculpa se eu pensar nisso. Então ajudaria o cara a querer comer a própria esposa. O que é isso, cara? É marginal? O que que tu é? Meu povo do INS, tá tudo bom por aí? Por aqui tá muito frio em Porto Alegre, mas pensa em tren gelar. É jaqueta pra cagar que amanhecer, daí vai lavar a mão e a tren gelada na mão chega a doer o osso trenheiro. Isso aqui não é verdade, vai te fuder, vai te fuder. Tá te passando, tá viajando, tá viajando. Tu sai que tá viajando. Vai ser isso. Vai ser bagulho frau, não. Isso é bagulho. Vai ser bagulho. Vai ser. Bagulho assim, não gosto nem de... Ah, não gosto de falar desses bagulhos assim, meu. Ah, tá bom. Vai ser pesado, meu. Guri tão atrás do muro, mas tão jogando, né? Famoso micro-ondas. Esquenta pros outros comerem. Pergunta que o cara me manda, mano. Tá ficando louco da cabeça, quase 30 anos, na cara, pai de família, vem mandar esse bagulho e depois vocês ficam bravos que eu não respondo o bagulho. Tomar no cu, tá tirando? Pra nego? É que o trono pra mim é um lugar de privacidade, de tranquilidade, de relaxamento. Eu aproveito pra cagar e responder ao mesmo tempo. Faço duas coisas ao mesmo tempo. E eu não gosto de cagar fazendo força. Eu gosto de deixar ele escorregar que sai inteiro. É ruim quando fica aquele toco, aquele pedaço do rabinho do Goku, né? Tomar no teu cu com boninho. Agora até eu quero saber do Lakers. Aconteceu alguma coisa? O que que eu preciso saber do Lakers? Como é que eu vou saber do Lakers, na verdade? Eu jogo lá? Ah, meu, isso me irrita. O que que eu vou achar? Eu não tenho que achar nada? Não conheço? Ah, vai te fuder. Vai te fuder, vai te fuder. Quer se aparecer? Vai te fuder, viu? Por isso que eu não respondo essa pergunta fraca. Isso aqui é sujeira. Isso aqui é canalista. Isso aqui não se faz nem pra cachorro. É, mas daí tu tá de sacanagem comigo. A mesma coisa que tu perguntar a Tchevchenko ou o Gabiru. É claro que o Galhardo. Não, tô achando que o Galhardo. Coitadinho do Galhardo. Não tem nem pra ele. Nem arranca o Gabigol. Vai rolar sim. A gente tá combinando voar só um salsichão na folga dele. Tá louco, pai? Por isso que eu me mordo não respondo o bagulho. Como é que eu vou tá fazendo espanhola nas tetas dos meus bruxos, nas mamicas dos meus bruxos? Por mais que tenha umas tetas de índia que parecem umas bisnagas de catupiry, tá louco? Como é que eu vou tá fazendo... Claro que nunca fiz, né, meu? Mano, o cara brinca, fala de cancelado, de cancelamento, mas eu não me considero cancelado, mano. Cancelado, o dia que eu morrer que ele cancela é Deus. O dia que eu não puder trabalhar, dar uma condição pra minha família, aí sim, por enquanto tá tudo certo por aqui. Bora pra cima. Barba de cachaceiro, pai. Desse jeito, pretona, fechadona, violenta na régua. O que que é isso, pai? Racismo ou inveja? Um dos dois, né? O que que é isso, Raia? Racismo ou inveja? Do porquê, meu? Claro que não. Ué? Só que não faltava agora medo de Douglas Costa, a gente também tem os caras bons, meu. A gente tem o... A gente também tem, meu. Não vai atrás. A gente também tem. Foda, cara. Foda, cara.